O cenário é típico do catinho, assim a vitória com o filho mais longo do colo e o Fabiano Triches, tem a perna torta. O menino mais velho e a cachoa e a baleia vão atrás. Não aguento mais caminhão. Anda, faça alguma coisa, estamos perto. Estava aqui em Matutana e sentia uma forte enorme do papagaio. Deixa de bobagem, mulher. Ele não fazia nada, nem falava o coitado, não sabia. A família e a cachorra chegam em uma fazenda, o curral está deserto, o chiqueiro arruinado, a casa do fazendeiro está fechada. Tudo anunciava, mandou. Uma fazenda, estamos servos? Ninguém, mulher. O melhor que temos é ficar aqui. Amém. Se tiver morte aqui, ele não vai voltar. Voltar. A oração é forte. O menino levanta-se e caminha em direção à sua casa. A cachorra baleia na frente, o focinho arregaçado, procura algo. Não, acho que o pai ficou maluco. Ele é homem ou bicho? Sei não. Vamos, seus moleiros. O que é moleiro? Você está muito encherido, menino. Onde já se viu querer saber das coisas? Tudo o que vocês têm que saber é montar a cavalo e a mançar. Boas, bravas. Se um dia as coisas mudarem, se não tiver mais seca aqui no sertão, e tudo andar bem, direitinho, aí sim vocês podem perguntar. Quando você for na feira, na feira compra sal, farinha, feijão, rapadura, uma garrafa de queirozinha. Entra em um bar e bebe um pouco. Logo em seguida, entra o soldado e convida a Fabiana para ajudar. Fabiana aceita. Vamos jogar um trinta e um rae, camarada. Lá dos autoridades. Depois da primeira rodada, Fabiano perde e o que evita que o pai se levante e sai. Fabiano fica em alguns metros do lugar onde está o soldado. O soldado se levanta, se fornecido, empurra a Fabiana, que fica parada sem meação. O soldado prende a mão de pés de Fabiano e chica de controle, mexendo a mãe dele. Então o soldado dá a voz de prisão e entende o Fabiano. O senhor fica sabendo da notícia e decide ir na delegacia. Chegando na delegacia, explica toda a história do seu guarda. Em alguns instantes, seu guarda entende tudo e acaba soltando o Fabiano. Logo em seguida, eles voltam para casa. Para a cachorra, queria saber o que é inferno, mas a manhinha parece brava. O menino se aproxima da mãe, segura a ponta do seu vestido, enrolando o dedo. Eu ouvi a senhora Terta dizendo o inferno. O que é isso? Como é? É um lugar onde tem espetos quentes, fogueiras e... A senhora viu? Sim, a Cizanga aplica ali um puxão de orelha. O menino sai indignado perto da mãe. Você é a única que me entende, Baleia. O inferno não deve ser um lugar ruim. É um nome bonito. Baleia, cê tá doente? Entra na... Mulher, cê é o jeito. Vai matar cê. Baleia, ela tá doente e pode passar doença para nós. Tá certo, homem, tá certo. Sim, achamos meninos que assustados já imaginam o que vai acontecer. Por que vai matar a Baleia? Ela vai curar. Não é preciso matar ela. O que tem que ser feito, vai ser feito. Senta-se também aos ouvidos. O garra logo em seguida ele se prepara para atirar em Baleia, que assustada corre. Logo em seguida, os meninos ouviram um disparo e quando entraram no local, a cachorra Baleia estava jogada no chão. O garra logo em seguida ele se prepara para atirar em Baleia. Tchau. O garra logo em seguida ele se prepara para atirar em Baleia. O garra logo em seguida ele se prepara para atirar em Baleia. O garra logo em seguida ele se prepara para atirar em Baleia.